Esta é a sua hora para levar para a sua garagem um japonês de verdade. E japonês de verdade é na Nissanix da 15 de novembro, que para esta semana tem ofertas incríveis. Não dá para perder, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia. Não dá para perder os negócios que a Nissan vai fazer para você. Isso mesmo, essa semana nós estamos pagando o FIPE no seu usado. Você que tem o seu carro com 3 anos de uso no máximo, 12 mil quilômetros por ano, nós pagamos tabela FIPE. Isso mesmo, pagamos FIPE. Então não perca negócio, venha para cá. Esta é a sua hora de trocar de carro aqui na Nissanix da 15 de novembro. Olha só a primeira oferta para esta semana. Últimas unidades Nissan Frontier a 155.900. 155.900. Para esta semana Nissan Versa SL câmbio CVT por 69.900. 69.900. Nesta semana Nissan March S 1.0 por 39.900. 39.900. E para esta semana Nissan Kicks a partir de 71.900. Mais taxa zero. 71.900. Mais taxa zero. E para fechar as ofertas da semana da Nissan X da 15 de novembro. Nissan Sentra a partir de 79.900. 79.900. Esta é a semana para trocar de carro aqui na Nissan X da 15 de novembro, Marçal. Isso mesmo, não perca tempo. Você que é taxa zero, aqui tem. Você que é supervalorização do seu usado, aqui tem. Você que é o melhor atendimento da cidade, aqui tem. Então não perca tempo. Não vai em nenhuma outra marca. Não veja nenhum outro carro. O seu carro é na Nissan. Nissan da rua 15 de novembro. Então vem para cá, porque a sua hora chegou. Esta é a sua vez de levar para a sua garagem o Nissan Zero Kilômetro. E para cá, comandando a Nissan Zero Kilômetro.